Após a primeira noite de festa na esplanada ferroviária, terminar com a ação da polícia que usou bombas, balas de borracha e gás de pimenta para dispersar os foliões, na noite desta segunda-feira, madrugada de terça, imagens gravadas por foliões mostram correria e algumas pessoas arremessando garrafas. O que se repetiu na madrugada de terça para quarta, na mesma região, confusão e briga generalizada. Já na avenida Fernando Corrêa da Costa, o resultado do Morena Folia foi de muito lixo pela rua.